Acho que preciso não pensar em nada Minhas palavras cansadas há muito tempo Não sei se adianta confessar meu coração Prefiro caminhar sem saber onde vai dar Essa lembrança me levou muitos e muitos e muitos anos atrás Porque eu sou de uma família artística E eu não me lembro de não ter arte na minha vida presente Meu avô era um ator conhecido, Francisco Milani E, na verdade, eu tive muito contato com teatro muito cedo Eu assistia ensaios, eu via gravações ele em casa Ele saindo para fazer peças de teatro Mas ele também, poucas pessoas sabem que ele, antes desse ator Ele era o pianista clássico E aí tem um símbolo, assim, na minha família e na minha história Que é o piano do meu avô Que foi muito presente na minha vida E ficava bem na sala dele Uma sala que ele tinha, assim, grande E aí tinha o piano ali Que era uma coisa muito mágica e mística para mim E aí teve um momento na minha infância que foi muito simbólico Que foi quando a minha bisavó, mãe, irmã, Francisco Me deu um bloco de partituras de música clássica Que, inclusive, infelizmente nunca aprendi Porque é clássico no piano Eu não fui por esse caminho Mas foi já um gesto de, como se fosse um aval, assim, para mim Eu senti naquele momento Eu era muito criança e foi muito mágico, assim Ela tratou de fazer desse momento também um momento muito mágico e simbólico Para que eu entendesse o que ela estava querendo dizer E me marcou muito, assim Eu me lembro nitidamente desse momento Então, eu acho que eu, desde cedo, já entendia Que eu queria explorar a música, né E quem estava no entorno também Então, música, para mim, é sinônimo de vida, assim Eu lembro de um primeiro momento, assim Eu lembro dela existir desde sempre A minha relação com o meu avô era muito estreita, assim A gente tinha uma relação na família toda Não só eu com ele, né Muito clássica, assim A gente é família italiana E a gente tinha aquele hábito de se reunir no domingo, né E aí o nosso domingo era sempre na casa dele, assim Eu não me lembro de não ir lá nos fins de semana durante muitos anos, assim Não só, assim Ele estava sempre, a gente se via sempre E tinha esses momentos muito família mesmo E quando ele faleceu, eu tinha 15 anos, né Então eu tive muito tempo de conviver com ele Mas aos 15 eu ainda não tinha entrado profissionalmente na música Mas eu estava me desenvolvendo E não tinha uma apresentação que meu avô não tivesse lá Ele estava sempre se fazendo muito presente E ele não tinha muito o hábito de criticar De me orientar Mas eu via no olhar que ele estava acompanhando Sabe, o que estava acontecendo E ele estava sempre muito presente, assim Ele era um cara um pouco reservado Um pouco recluso, assim Mas muito caloroso, assim Então eu sentia ele se movimentar dentro da minha história Da minha caminhada nas artes, assim E era uma relação muito próxima, assim Era o gozão mesmo, né De todos nós netos E foi uma partida muito dura pra todo mundo Porque ele era uma figura muito importante na família, assim Ele era realmente um grande foco, assim De carinho, né Era um elo, assim, de carinho Entre muitos irmãos que ele tem, né Os filhos todos, e os netos A gente se reunia muito em volta dele, assim Ele tinha essa presença, sabe Então foi muito doído, assim Inclusive os anos que ele adoeceu, né O meu pai contou muito dele Contou de câncer A gente era muito criança ainda Não entendia muito bem o que estava acontecendo Mas acompanhava aquilo E... mas, assim Foi muito importante ter ele na minha vida Porque foi uma referência muito forte, né Ele é uma referência muito forte Pra muitas pessoas, na verdade, né Eu tive essa sorte de ter essa experiência De muitas vezes Alguém descobrir que eu era neto dele Ou, enfim Eu não costumo falar muito, né Mas, pelo sobrenome, muitas vezes As pessoas me perguntam, né E aí eu já ganhei muitos abraços gratuitos Emocionados por conta disso De pessoas que conheciam ele Tinham ele com muito carinho Porque ele era muito agregador, assim, né E muito atencioso E trabalhava muito bem E aí tem também uma história dele na política Que foi muito relevante, né A participação dele na política Então, muitas pessoas admiram muito ele Como político mesmo Como ator, como ser humano E aí eu acabei ganhando aí um pouco Da rebarro disso, né Um pouco Então, eu guardo com muito carinho E tenho ali a fotinho dele pra me guiar também Ali no meu quarto Me lembro de estar no palco muito cedo Me lembro de estar com professores mestres De teatro e de música muito cedo Eu comecei mais ou menos na mesma fase, assim, né Da infância a fazer, a ter aulas de teatro E aulas de música E aí, por conta de, enfim, ter escola, né Eu não podia fazer tudo ao mesmo tempo Eu queria fazer isso tudo Eu queria não estar na escola E estar só estudando teatro e música Mas não tinha como Então, eu tive que dividir o meu tempo, né Na minha caminhada Entre teatro e música E eu fiquei lá e cá, né Às vezes fiz os dois juntos Juntos, mas Um sempre alimentou muito o outro também, né Obviamente que o teatro A formação de atriz também Me alimenta muito na música E a musicalidade também Alimenta muito a teatralidade, né Então, sempre foram duas coisas Que caminharam muito juntas pra mim E recente, assim, nos últimos tempos Eu tenho estado muito mais na música Apesar de morrer de saudade De abraçar, vestir um personagem E a qualquer momento Isso vai acontecer de novo Em breve, espero Mas, ultimamente, eu tenho estado Mais focada na música mesmo Eu costumo dizer que Se eu pudesse escolher racionalmente Eu acho que eu não teria coragem De subir o palco, sabe Se fosse uma coisa racional Assim, ah, eu vou lá Eu vou subir o palco Mas é uma coisa que Quase que me suga Naquela direção, assim Me puxa pra estar lá E aí, uma vez que eu tô no palco Parece que eu sinto que eu sou Quem eu gostaria de ser O tempo todo fora do palco Que é essa... Sem a quarta parede, né No palco, a gente tá sem a quarta parede Então, tem uma relação muito direta Com as pessoas Muito sincera e muito honesta Então, quanto mais... Quanto mais sincera for Por mais verdade tiver Mais comunica Mais... Comove as pessoas, né Então, é essa... A missão que você leva, né Quando você sobe pro palco O propósito que você leva Quando você sobe pro palco E acaba que você tem uma experiência De muita ligação Muito profunda com as pessoas Ao ponto de... De você fazer as pessoas chorarem Enfim, de como ver pessoas Curar coisas que as pessoas estão levando E nem sabem que estão levando Então, é... É uma sensação de estar sendo Um pouco curandeira Na verdade Eu acho que essa... Poderia dizer assim Venha só com você Ou comigo Distrair meus sentimentos Pra olhar Um outro mundo Eu acho que é uma coisa É uma coisa Vai ser uma coisa Se sentir bem a só Com você Ou comigo Eu tenho um marco na minha caminhada Que é já na minha fase jovem e adulta Que foi quando eu comecei a abraçar a música com mais firmeza Com mais certeza do que eu queria fazer Que é quando eu comecei a ter bandas Autorais Então quando eu tinha mais ou menos 18, 19 anos Eu tive a minha primeira banda De mulheres na faculdade ainda E a gente se juntou para tocar Rock, era meio indie rock E a gente fazia shows Na faculdade, praticava juntas Nessa fase ainda não era autoral A gente fazia Algumas músicas Mas logo eu conheci Os dois meninos que me acompanharam Por muitos anos Por cinco anos A gente teve uma banda juntos Que era Netuno E por acaso a gente não Acabou não lançando coisas Por muito capricho Acabamos ficando ali em cima das músicas Muitos anos Acabamos não lançando Enfim, tomamos outros rumos Mas somos muito amigos ainda E nessa banda eu me descobri muito compositora Assim, mais do que eu imaginava Menos do que eu gostaria ainda Mas eu consegui Eu escrevi muitas coisas Mais escrevi do que compus melodias Na verdade E aí com o Juliano e o Gabriel A gente fez muitas composições Em que eu trazia letras E eles musicavam Às vezes eu trazia Alguma coisa de melodia E aí eles me ajudavam A compor uma letra Enfim Eu tive momentos muito ricos De música ali Inclusive Porque eles Tinha uma formação musical Muito Na verdade Não uma formação Acadêmica não Mas De conhecimento mesmo De informação Eles vieram Também de uma família De músicos Então Eu conheci Muitas Bandas Muitos músicos Me abriu um horizonte enorme ali E aquilo ali Foi muito determinante Para a minha formação Como cantora Como Compositora também E aí Depois que a gente Tomou ali Outros rumos Das nossas caminhadas Eu fui convidada Para fazer parte De um grupo de jazz Que era o Manush E era um grupo De gypsy jazz Jazz cigano E ali Foi muito interessante Esse momento Para mim Porque Eu nunca tinha cantado jazz Na minha vida Eu nem imaginava Cantar jazz Na minha vida Inclusive porque jazz É uma escola Muito complexa Muito rica Muito difícil Então Eu não Me arriscaria Assim Eu não tinha pensado Em me arriscar E na verdade Eu não escutava Muito jazz Eu escutava mais rock MPB R&B Muito E aí Eu não sei Não por acaso Mas me convidar Viram em mim Que eu poderia abraçar Que eu lhe quiseram Que eu entrasse Me convidaram E foi uma loucura Porque eu precisava Entregar um show Para eles A gente precisava Ter um show Muito rápido Então eu tirei Um repertório De 40 músicas Em um mês Dois meses De jazz Que eu nunca tinha cantado E eu fiquei Completamente transtornada Porque É muito complexo As harmonias São mais complexas A técnica vocal Que exige É muito diferente Do canto popular Então Do rock Por exemplo Então foi uma escola Assim Na Foi um tratamento De choque Assim Que eu recebi E aí Ali eu fiquei Durante um ano e meio Fazendo muitos E muitos shows E foram Foi um momento Que eu tive Marcos Assim Interessante Na carreira Eu cheguei A abrir o show Da Elza Soares No Copacabana Palace Que fosse grupo É Eu fiz muitos sesks E eu fiz os circuitos De shows Fora do Rio Também E ali Eu ganhei muito palco Eu fazia Três shows Por semana Quatro shows Por semana Cheguei a fazer Três shows No mesmo dia Então eu ganhei Muita experiência De palco E essa soltura Assim E essa escola Que o jazz Dá de ouvido Também Essa escola De musicalidade Muito forte E ali Eu fiquei E fiz muitos Muitos shows Até que eu fui Morar com a minha família Em São Pim Em Portugal São Paulo já tinha morado Eu fui morar Com a minha família Em Portugal E lá eu dei Uma esfriada Assim Na minha Na minha Vida Na música Porque Eu senti Que eu precisava Eu tava me aproximando Isso foi em 2019 Eu tava me aproximando Desse momento Que eu tô agora Autoral Então eu saí De um lugar Onde eu tava fazendo Stand-up De jazz A gente não fazia Autoral A gente não Compunha Pra Fazer um silêncio Um retiro Musical Claro que lá Eu tive contatos Com músicos Eu fiz alguns shows Poucos Menos Do que eu fazia Aqui Mas eu fiquei Nesse Nesse silêncio Assim Um silêncio Muito Muito angustiante Na verdade Porque naquele momento Eu não sabia O que tava acontecendo Que aquilo tava chegando Eu só achava Que tudo tinha Fugido Assim De repente E foi um Um momento De reclusão Muito forte Que eu tive Lá E aí Em 2020 No ano passado Que eu fui Começar a entender Que eu tava querendo Me manifestar Né Individualmente Assim Primeiro Com o meu nome À frente Sem um grupo Por trás Que eu pudesse Dizer pras pessoas Quem eu era Né Agora Depois de muitos anos Já tô com 29 Então Eu Depois de anos E anos De palco De caminhada na música Agora eu fui Entender Opa Eu tenho Uma personalidade Que eu formei Com essa banda De rock Com essa banda De eletrônico Com essa banda De jazz Com toda a minha formação Na MTV Com todo o palco Que eu carreguei Agora eu cheguei Parece que Eu tô vendo Um resumo Disso E aí Eu comecei A ter parcerias Que não por acaso Vieram até mim Né Nesse momento Que era pra ser Mesmo E Com uma proposta Que Casava muito Com o que eu tava Querendo dizer E aí A primeira música Que surgiu Foi essa composição Do Luthiuli A Eudeli Que é um Do Rio Que tem Inclusive Um trabalho Autoral Lançou Um dia De ano passado Né Com o Sonho Livre E ele me deu De presente Essa música E foi muito emocionante Porque Parecia que eu tinha Escrito a música Sabe Eu fiquei muito chocada Com a capacidade dele De De colocar As palavras Na minha boca Assim De uma forma Que eu Me identifiquei 100% Com a música E falei Essa música é minha Preciso gravar ela Preciso lançar ela Para as pessoas ouvirem E foi outro mundo Essa música Que eu lancei agora Em março Com o clipe E agora Eu estou preparando As próximas Que eu vou lançar Agora tem uma Que vai chegar Em 14 de maio Que é Ainda assim Uma música minha Minha primeira composição Que eu vou lançar E Para o ano Tem mais algumas Que eu vou manter Ainda em sigilo Eu sinto que outro mundo Ela conversa muito Com o que eu quero Comunicar Porque Ela fala De um sentimento Muito particular De Solidão Uma confusão Assim De pensamentos Acho que preciso Não pensar em nada As palavras cansadas Há muito tempo Uma tentativa De comunicar Alguma coisa Que não se sabe O que é Mas ela Por ser muito Eu sinto que ela É muito particular Mas é muito universal Também Porque ela fala De um sentimento comum Ela não é uma história Específica Que aconteceu Que pode comunicar Com um Mas não com o outro Mas ela fala De um sentimento Que eu sinto Que é muito comum Entre a gente Esse turbilhão De pensamentos E às vezes A vontade De Apagar a luz De dentro E ficar um pouco No silêncio Eu acho muito interessante Quando eu falo Se sentir bem A sós Com você Ou comigo Estando Com o outro Ou não estando Com o outro Se sentir bem A sós Essa necessidade De estar Bem Independente De com quem Está E isso estava Comunicando muito Com o momento Que eu estava Passando Que era esse silêncio Que eu falo A respeito Dessa reclusão Dessa tentativa De entender O que estava se passando Esse milhão De coisas Que estavam Tentando se organizar E aí de repente O Lúcio Ele vem Para me dizer Acho que preciso Não pensar em nada Né Acho que você E como se ele dissesse Para mim Eu acho que você Precisa não pensar em nada Eu acho que você Precisa Ficar um pouco Em silêncio mesmo Assim Ao invés de tentar Elaborar tantas coisas Né As palavras Cansadas Há muito tempo Você Quieta Silêncio Um pouco E aí foi Esse momento De quando Ele me deu Essa música Foi um momento De muita Um insight Muito forte O que eu precisava Fazer Não só E aí foi muito Engraçado Porque o que eu Precisava fazer Era não só Entrar nesse Cazulo Mas dar um start E ele estava Me dando Esse start Ele falou Toma essa música Para você Mover esse momento Que você está Vivendo à frente E na verdade Essa música Ficou guardada Durante um tempo Ficou quase Um pouco mais De um ano Porque quando ele Me deu a música De presente Eu estava indo Para Portugal Né Então eu Ela estava Elaborando Tudo isso E aí essa música Me acompanhou Durante muito tempo Porque eu fiquei Cantando muitas vezes Em casa Sozinha E tentando entender O que ela queria Dizer para mim Também E tentando Me apropriar Vestir ela E aí Ela ficou Ela ficou Guardada Me esperando Durante um tempo Eu sabia que Eu ia voltar nela Muito breve Eu estava esperando Só eu voltar Para o Brasil Na verdade Eu queria fazer Essa distância Eu já sabia Que eu queria Produzir Ela com o Lux E o Lux Estava aqui Eu estava lá E aí Eu só consegui Voltar para o Brasil Um ano depois Que foi no final De 2019 Então 2020 Eu estava por aqui Fazendo a música Com o Lux A gente estava Finalizando a música Enquanto isso Eu estava Elaborando também O clipe E foi tudo E foi tudo Um tempo Muito Lento Assim Me permitir Maturar Um pouco A música Deixar ela Ficar amadurecendo Um pouco ali E a ideia Do clipe Também Porque No clipe Eu falo Eu falo Assim com imagens Sobre muitas coisas Assim como a música Todas essas Essas palavras Que estão cansadas E esses pensamentos De quem Todos De quem Não precisa Não pensar em nada Eram muitos Pensamentos Então Eram muitas coisas Que estavam se manifestando Nesse tempo Que eu fiquei Nessa reclusão Eu queria muito Falar sobre tudo isso Sobre quem eu era Sobre como eu tinha Chegado nesse lugar E eu queria Comunicar isso Através do clipe E foi um trabalho De um brainstorm Assim Muito bom E muito libertador Assim Eu Eu como A equipe De direção Principalmente do clipe Foi quem elaborou Comigo o conceito O Zeca E a Maria Maratanda A gente Fez um trabalho De Buscar Uma Uma referência Diferente Do que Alguns trabalhos Fazem Que é Válido também Que em algum momento Eu também Pretendo fazer Que é buscar Referências fora Trabalhos que já Existem A gente Precisou buscar Referências Muito internas Assim Histórias Da minha vida Imagens Que eu tinha Para trazer As personalidades Que eu queria Explorar No clipe A gente fala Sobre essas Várias Personalidades Que tem dentro Da mesma pessoa Então tem Um momento De confusão Tem a Persona Que é Confusa E que não sabe Para onde ir Tem a Persona Que é Equilibrada E está Em lotos Meditando Tem a Persona Que é Mulher Selvagem Tem a Criança Enfim Tem várias Personalidades Ali que a gente Queria trazer E com pitadas Da minha Formação Da minha História Familiar Também Tem algumas Mensagens Subliminárias Escondidas Referências Das minhas Avós Tem coisas Tem objetos Da minha Infância Desde quando Eu nasci Coisas Que estão Ali Que não Estão Muito Explícitas Mas são Objetos Que eu Trouxe Comigo Na minha Vida Toda Então Esse Trabalho De conseguir Fazer Esse Apanhado E transformar Em algo Que eu Fosse Mostrar Para as Pessoas Foi Catalizadora Para um Novo Momento Sabe Para eu Dar um Start Para Esse Momento Que eu Estou Entrando Agora Que é De mostrar Para as Pessoas Que Artista Que eu Sou Me Perguntam Quando Eu Vou Falar Sobre A Pandemia Esse Momento De Reclosão Eu Costumo Dizer Com muito Cuidado Porque Não é O caso Dizer Que a pandemia Vem Para o Bem A gente Não Quer Viver Essa Situação Mas A forma Como Eu Lidei Com O que Está Acontecendo Com Essa Reclusão É Por acaso Foi muito Positiva Para mim Em um Certo Aspecto Porque Eu Estava Precisando Parar Estava Precisando Entrar Nesse Casulo E Estava Resistindo A Isso Pronto Um Tempo Em 2019 Que Foi Quando Estava Em Portugal Eu Estava Sendo Puxada Para Esse Lugar E Eu Não Estava Conseguindo Aceitar Eu Sempre Fui Muito Expansiva E Muito Comunicativa E Eu Sempre Tive Muitos Amigos Aqui No Rio E Quando Fui Para Portugal Eu Não Conhecia Ninguém E Foi Muito Difícil Fazer Amigos Lá Porque É Uma Cultura Totalmente Diferente Mesmo Com Muitos Brasileiros Lá Cada Um Está Com Sua História Com Sua Missão Ali Com Suas Dificuldades Então É Difícil Você Migrar Para Um Outro País Então Foi Muito Difícil Eu Criar Laços Lá E Aí Eu Estava Sendo Puxada O tempo Todo Para Esse Lugar Que Eu Não Conhecia Porque Eu Sempre Fui De Muitos Amigos De Muitas Pessoas Por Conta Da Música Também Do Teatro E Eu Não Estava Entendendo Muito Bem Que Eu Precisava Disso E Aí Quando Veio A Pandemia Eu Curiosamente Fiquei Muito Em paz Sobre Estar Sozinha Em Casa Sobre Não Estar Me Obrigando Nos Lugares A Ver Pessoas É Como se Aquilo Fosse Necessário Para Eu Existir Eu Entendi Que Não E Foi Muito Bom Porque Eu Agora Estou Entendendo Que Quando Eu Vou Quando Eu Vou Encontrar Alguém Porque Eu Quero Muito Eu Tenho Que Fazer Um Esforço Enorme Um Arranjo Inclusive Para Me Mantém Segurança Então Para Mim Foi Essa Foi Essa Leitura Que Eu Acabei Dando Assim Automaticamente Para A Pandemia Foi Uma Vivência Muito Particular Dessa Reclusão É Difícil Falar Sobre Isso Porque A Situação No Mercado Informal Da Música Eu Falo Informal Que Não Estou Falando Da Grande Indústria Na Verdade Não Deveria Ser Informal Mas Esse Menor Mercado Mais De Rumo A Situação Desse Mercado Já Não É Muito Favorável Para Os Artistas Então É Engraçado Falar Sobre Impacto Sobre Esse Impacto Porque Obviamente Que Muitos Artistas E Eu Tenho Muitos Amigos Que Estão Passando Por Dificuldades Tremendas De Conseguir Se Manter E Recorrendo A Dar Aulas Que Ainda É Uma Possibilidade Mas Pessoas Que Faziam Parte Da Sua Renda Com Shows Fazendo Concertos Mas Infelizmente A gente Está Comparando O Nada Com Muito Pouco E Isso É Uma Crítica Que Eu Faço Ainda Até Mesmo A Classe Dos Músicos Eu Incluo Nisso Obviamente Sobre A Nossa Organização Para Para Garantir O Nosso Bem Estar Para Garantir O Bom Funcionamento Do Mercado Da Música No Rio De Janeiro E Na Verdade Pelos Lugares Que Eu Viajei Também Não Encontrei Um Lugar Onde Mercado Informal Da Música Seja Favorável Para Os Músicos Então Eu Realmente Eu Vejo Que os Músicos Estão Se Articulando Cada Vez Mais De Verdade Assim Tenho Muitos Amigos Na Música E A gente Conversa Muito Sobre isso Mas A gente Precisa Fazer Um Movimento Para Que A gente Não Esteja Vivendo Sempre Num Contexto Quase Que De Pandemia Porque Eu Estou Até Invertendo A sua Pergunta Porque A gente Estava Falando Sobre O Impacto Da Pandemia Que É Muito Claro Obviamente Para mim Deixar De Fazer Shows É Muito Angustiante Algumas vezes A gente Se Liberta A gente Se Transforma Muito Cada Show Que A É Isso Que A Fazer Como Músicos Mas Financeiramente Eu Quero Aproveitar Para A gente Falar Não Só De Contexto De Pandemia Mas Do Contexto Que Vem Depois Da Pandemia Também Acho Que A gente Precisa Se Organizar Muito Melhor Com Músicos Como Contexto Foi Foi Um Convite Inesperado Que Eu Recebi E Foi Numa Fase Que Foi Muito Curioso Para mim Fazer Esse Trabalho Porque Eu Ainda Tenho Uma Difficuldade De Me Entender Enquanto Compositora Apesar De Compor Eu Ainda Luto Com Isso Quero Ainda Desbravar Um Pouco Meu Lado Um Pouco Mais Mas Nessa Fase Eu Tava Menos Ainda Me Vendo Como Compositora Nada Na Verdade Eu Compunha Em Parceria Mas Não Me Encomendar Uma Era Muito Difícil De Acontecer E O Pessoal Do Apex No Rio Me Convidou Para Fazer Duas Músicas Para Participar Em Duas Músicas Dessa Trilha Da Augusta E Quando Cheguei Uma Das Músicas Estava Pronta E Eu Ajudei A Ajustar Algumas Coisas De Melodia E Letra Mas Uma Outra Estava Menos De Metade E Aí Foi Uma Foi Quase Que Uma Um Empurrão Eu vou Tomar Uma Água Você Faz Essa Outra Parte Da Música E Me Veio Uma Coisa Que Eu Não sei De De Onde Veio Aconteceu Que Eu Cuspi Assim Desenterrei Uma Outra Metade Da Música E Ali Eu Fiz Uma Metade Da Letra E Da Melodia De Uma Das Músicas Que É Live Beyond Pain E Ela Foi Ao ar Para O TNT Com Augusta E Foi Muito Bonito Para mim Ver Uma Composição Minha No Programa Na TV Legal E Tive Outras Participadas Na Verdade Tive Outras Highlights Na Carreira Que Foram Muito Interessantes Que Eu Tenho Orgulho De Alegria De Ter Parte Uma Delas É Uma Participação Que Eu Fiz No disco Do Cícero Recentemente No Último Disco Né Uma Música Chamada Falso Azul É O Cícero É Meu Amigo Há Mais De Dez Anos Desde Antes Ele Lançar O Primeiro Álbum Inclusive Eu Tava Lá Já Como Amiga Quando Ele Lançou O Primeiro Álbum Produzi Alguns Clipes Dele Porque Eu Tenho Formação em Cinema Por acaso Não falei Mas Eu tenho Formação em Cinema Já trabalhei Muito Com E Eu Produzi Os Dois Primeiros Clipes Dele Levou Tempo Para A gente Fazer Essa parceria Eu Na Na verdade Gravei Um coro Para Camelo Foi Muito Muito Mágico Para mim E Nessa Mesma Fase Eu Participei Do disco Do Léo Bideia Que é Um Artista Fantástico Também Um Pouco Mais ou Menos Na Linguagem Do Cícero Também E Vem Crescendo Muito Esse Último Álbum Dele Tá Fazendo Muito Sucesso E Nesse Álbum Eu Estou Em Todas As Músicas Na Verdade Eu Fiz Coro Em Todas As Músicas E Uma Delas Eu Cantei Com Ele Só Eu E Ele E Essa Foi Outra Participação Que eu fiz E Tem Outra Faixa Essas São As Faixas Que Estão Disponíveis Nas Plataformas Uma Outra Faixa Que eu Fiz Com Jonathan Fair Que é Um Pianista Aqui Do Rio De Madureira Que Também É Uma Figura Que Está Chamando Muita Atenção Pianista O Álbum Dele Gravei Uma Música Também Inglês Chamada Why Are You Crying Está Lá No Primeiro Álbum Dele Tridogia Do Amor Música Linda Maravilhosa Dele Eu Vou Gravar Com Ele Fazer Improviso Ele Também Tudo Essas São As Faixas Que Estão No Ar Para Ouvir Tem Outras Coisas Que Ao Logo Do Tem Também Contando Para Prefiro Caminhar Sem Saber Onde Vai Dar Se Sentir Bem A Sol Com Você Ou Com Comigo Distrair Meus Sentimentos Eu não sei bem quem eu sou quem eu nunca quis ser já que sempre fui mesmo quem eu sempre sonhei que seria eu ouvi mares e mais pra tentar ser capaz só um pingo melhor de luz de prazer o O filme do Breno a gente fez em 2017 se não me engano e foi um filme na verdade era pra ser um curta-metragem e a gente gravou eu era personagem principal do filme e eu cheguei a fazer uma cena com a Débora Seco que é muito interessante assim trabalhar com ela inclusive uma presença muito forte me surpreendeu como profissional não acompanhava tanto o trabalho dela não vejo tanta televisão fiquei muito muito feliz muito honrada mesmo de estar no set com ela uma presença muito forte foi muito sensível comigo também como atriz de primeira viagem quase pra cinema ela foi muito sensível comigo e acabou que esse filme não saiu como curta porque o Breno quis usar ele como um piloto pra vir a ser talvez uma série e aí acabou que ele ficou esse filme que a gente fez ficou sendo um piloto ele não saiu não foi lançado e eu tô aguardando ansiosamente que a série venha a acontecer em algum momento pra que eu possa mostrar essa personagem pra vocês também no dia 14 de maio eu lanço Ainda Assim que é uma música que é uma primeira composição minha que eu vou lançar com produção Marcelo Della Mari Della Mer e com Caio Oica na bateria de Jordano Bruno no baixo são músicos incríveis fantásticos e na sequência ainda não posso dizer se já vai ser em junho provavelmente em junho eu lanço mais uma música que é uma composição minha planejamento pra essa pra esse ano é lançar singles então vocês vão ganhar e ver pelo menos cinco músicas chegarem e pro ano que vem provavelmente já tá já tá se desenhando um álbum mas ainda não quero não quero prometer não quero falar ainda mais a fundo sobre isso mas essa esse é o plano já tá já tá nascendo aos pouquinhos esse álbum também com calma e na verdade vou falar que pra ainda assim vai ter um clipe também então essa próxima música vai esperar mais um clipe naquela naquela força também naquela força de outro mundo ainda é um clipe diferente outro conceito mas ainda naquela aquela vontade ali e por enquanto o plano de pandemia é o que eu posso planejar como eu o que que o o que que a vacina vai guardar pra gente ano que vem a minha mensagem como artista que eu quero trazer é a mensagem que eu quero trazer pra mim eu acho que não poderia ser diferente assim não poderia querer ir pra um mundo que eu nada que não seja o que eu quero pra mim eu tô buscando pra mim como artista primeiro empatia então buscar que eu possa ser o máximo parece até um pouco clichê mas eu não poderia dizer outra coisa porque essa é a minha real eu quero ser o máximo verdadeiro sobre o que eu tô falando no que eu tô falando sobre mim sobre o que eu sinto e assim poder chegar até as pessoas porque eu acho que aí que a gente assim que a gente se comunica e comove e cura também então eu como artista quero encontrar a minha verdade pra poder falar sobre ela e ver se outras pessoas sentem como eu então aí eu encontro esse ponto que eu encontro a empatia o encontro com as pessoas e eu acho que eu acho que aí tá a chave de tudo na verdade do que eu quero como artista porque na empatia a gente acolhe a gente encontra a gente cura a gente transforma eleva transmuta consciência geral consciência coletiva então eu acho que na verdade o trabalho do artista querendo ou não intencionalmente ou não acaba sendo esse de transmutar consciência coletiva de unir fazer criar pontes e assim a gente ao invés de apontar você precisa melhorar você precisa melhorar só eu preciso melhorar eu sou pior para todo mundo eu sou melhor para todo mundo a gente encontra um ponto em comum porque a música ela move multidões uma música capaz de mover uma multidão de pessoas e nesse ponto em comum a gente se reconhece no outro capaz de elevar consciência comum todos juntos solidão me levou a saber que tão só não seria tão só não seria tão não seria tão ai mas até que é normal se sentir no final uma parte sem voz a saudade a saudade a saudade vem lembrar de sair pra saber do que mais a saudade a saudade a saudade pra saber quando já todas de ν v respira par cair более p o O que é isso?